Você que é torcedor francano e apaixonado pelo basquetebol, tá com saudade do clube? Com certeza do SESI Franca Basquetebol? Mas calma, porque os jogos do Campeonato Paulista já começam a partir deste final de semana. Cobertura ao vivo e exclusiva aqui na tela da TV que mostra você com toda a nossa equipe. Mas uma novidade é que o time tá treinando firme já com as novidades que também foram contratadas. Já tem imagem, joga na tela, sobre um treinamento SESI Franca Basquetebol. Ele joga contra o Osasco no sábado pelo Campeonato Paulista de Basquete. A estreia da equipe francana, o jogo é fora de casa. A equipe recebeu um treinamento diferente, contou com o apoio de uma equipe de inteligência esportiva do SESI. Você tá vendo aí que tem câmeras, tem computadores no treino. fizeram toda uma avaliação diferente, um trabalho específico com informações ricas que podem ajudar na preparação física do elenco para a nova temporada. Vitor Tavares tá aqui no JRE 23 e explica como que é esse trabalho de inteligência esportiva. Vamos ver. Hoje nós realizamos os protocolos avaliativos para trazer para os preparadores físicos dados para que eles possam direcionar os processos de treinamento. Os testes que nós realizamos hoje, nós começamos com os testes de salto. Nos testes de salto, nós avaliamos a produção de potência em alguns vetores para que o treinador possa prescrever os programas de treinamento de força. Depois, nós realizamos testes de velocidade linear e também de mudança de direção para que o preparador visca possa ver o grau de eficiência dos atletas em mudança de direção linear também, quantos porcentais eles perdem para efetivar o trabalho. E finalizamos com os testes de força lá na academia, onde nós identificamos qual é a carga ideal para os trabalhos de potência com a carga perfeita para aquilo. Então, esse foi o objetivo dos testes aqui, que a inteligência esportiva do SESI trouxe para os atletas profissionais da equipe de basquete de franca. É isso aí, no sábado tem estreia e é só você ficar ligado aqui na tela da TV que mostra você e torcer pela equipe do SESI Franca Basquetebol, atual campeão paulista. Aliás, atual campeão de tudo a equipe do SESI Franca Basquetebol. Uma temporada como foi a passada, meu amigo, o torcedor agora tem um limite de exigência muito alto para a equipe, porque ganhou tudo no ano passado, na última temporada. E é claro que o torcedor tem ali e está no seu direito de cobrar todos os títulos novamente. Mas o limite aumentou para a equipe também.